Uma árvore que ficava dentro de um centro médico caiu e atingiu um táxi no bairro de Casa Forte, no Recife. Um homem, por pouco, não foi atingido. O impacto da queda destruiu o parabrisa e amassou parte deste táxi que estava estacionado em um ponto de embarque localizado na rua Piauí, no bairro de Casa Forte, no Recife. A árvore da espécie Flamboyant, que ficava dentro do centro médico senador Hermílio de Moraes, desabou por volta das 7 horas da manhã. Por causa do acidente, a via ficou parcialmente bloqueada. Ninguém ficou ferido. Por sorte, o taxista, dono do veículo, estava fora do carro. Parei, fechei o carro e fui falar com os colegas. Pronto, quando eu estava conversando com os colegas, a árvore caiu, estralou e caiu. Eu não tive nem que correr para puxar o carro, não. Esta vendedora de lanches conta que, no momento do acidente, várias pessoas tomavam café da manhã na mesma calçada em que a árvore caiu. De repente, aquela zoada e a turma estava aqui lançando, correram. Foi muito rápido mesmo. Já dona Silvana diz que o marido dela passou bem embaixo da árvore. Por pouco, ele não foi atingido. Quando ele passou, que tinha três mulheres naquele banco ali, as mulheres viram o estralo da árvore. Onde o estralo, ela correu e meu marido já vinha aqui. Foi um livramento, né? Graças a Deus, né, meu filho? E você realmente passou e deu tempo para cair e não aconteceu nada, né? Graças a meu bom Deus, né? Moradores denunciam que várias árvores do entorno do hospital estão prestes a cair. Eles dizem ainda que já procuraram a prefeitura várias vezes para denunciar o problema com essas árvores, mas até agora, nada foi feito. Se você prestar atenção e olhar direitinho, tem muita água que está comprometida, rapaz. Como essa aqui também, a barriguda. Veja a lática que essa barriguda aqui é também. Isso aqui está enchuvido muito. O peso da água vai charcando, charcando. Vai chegar um tempo que ela vai rasgar no meio ali, ó, aquilo dali. É que nem essa daqui também, ó. E já veio, já fiz a perícia aqui. A guarda municipal que estava aqui junto viu, vieram, mediram. Mas foram-se embora. Mas isso aqui é um perigo, ó. Funcionários da INLUB levaram três horas para tirar a árvore. Logo depois, o trânsito foi liberado. As outras árvores do centro médico passaram por uma vistoria. A Secretaria de Saúde disse que o dono do táxi deve ser indenizado.